Olá meninas! Tô usando essa toalha aqui feito um babador, porque vocês já sabem né? Blusão de lã escuro com pó solto, ou seja, o pó facial não combina. Então, para evitar quedas na minha roupa escura, babadozinho. Vou dar continuidade aos meus exemplos de níveis de maquiagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês um exemplo de maquiagem nível 4. E o que são esses níveis de maquiagem? Você ainda não conhece? Pois então, acesse o post do meu blog, o link está no box de descrição, logo abaixo do vídeo. Onde eu explico cada um dos níveis de maquiagem, cada uma das classificações. E no nível 4, bom, o nível 4 eu uso pra gravar. Dependendo das cores, dos formatos que você utiliza, você pode utilizar o nível 4 pra ir pra uma festa mais light. Assim, eu tenho que cuidar muito as minhas maquiagens pra TV. Porque se eu uso um pouco mais de cintilância, um pouco mais de escuro, me puxam as orelhas. Então, a pele já tá preparada com o Primer Smashbox Photo Finish Light. Com a base da Smashbox Long Lesson Foundation, com filtro solar fator 15, vitamina E, na cor 06. O corretivo da MAC, Studio Finish Concealer, na cor 03, porcelain. E o pó facial da Lancome, em Natural Ivory, número 20. Também as minhas sobrancelhas, usando este restinho de lápis da Nina Rich, para sobrancelhas, marrom bem escuro. E modelei-as com o Brow Finishing Gel, da Izee Bare Essentials. Agora, eu vou usar um Primer nos meus olhos, que é o meu Urban Decay Primer Potion. Na cor Neutral, que é a cor neutra. O Urban Decay Primer Potion, esse Primer, tem na cor Cine, que quer dizer pecado. Que é Shimmery, ou seja, é cintilante. Como vocês podem ver, ele tá num potinho, porque eu cortei ele e tirei o restinho dele. Eu fiz o que os gringos chamam de D-Pot. Então, eu vou passar com esse pincelzinho e vou espalhar com os dedos. Meninas que usam Primer, me contem uma coisa. Pra eu saber se é só eu ou se outras meninas também passam por isso. Vocês ficam com os cílios assim, todos sujos de Primer? Bom, vou preparar uma barreira de pó facial, abaixo dos meus olhos, para evitar as quedas de sombras. Eu tô usando esse Extra Glow Soft Loose Powder. Isso, na verdade, é um tester, né? É uma amostrinha da Versace. Com o facial assim, clarinho, com iluminador. Então, eu vou usar ele aqui, ó, bem abaixo dos meus olhos. Depois eu só espalho isso, para evitar sujar a pele que eu já peguei. E vou estar usando a paleta de 120 cores B, ou seja, a da Manly. Tem a A da Manly e da Beauty Factor. A minha A é da Beauty Factor. A minha B é da Manly. Com esse pincelzinho da MAC, falso, provavelmente, 239 SE. Eu vou nesse verde aqui. Então, é desse tabuleiro, tá? Da 120B. Última fileira, um, dois, três, quatro, cinco, o quinto verde. Lembrando que nível 4, por que nível 4? São quatro cores de sombra. Sombra, sombra em creme, sombra líquida, lápis colorido. O que sua imaginação permitir, o que seu tempo também permitir. A próxima cor dessa paleta que eu vou estar utilizando com esse pincel MAC 219 SE, que é o que eles chamam de Pencil Brush, ou seja, pincel lápis, que é pontudinho. Esse é bom para a gente passar as cores no côncavo, né? Bem preciso. Eu vou estar usando o preto. Eu vou bem no meu côncavo. Fazer assim, ó. Dá leves batidinhas. Gente, eu tô com sombra verde até no bigode. Viu como é importante botar? Agora eu vou usar esse pincel da ID.Bear Essentials. Que não tem número nem nome. Bom, mas é um pincel assim. Ele tem dois lados. Tem um lado que é para passar delineador em gel ou fazer, enfim, traços de delineador com sombra molhada, por exemplo. E tem esse lado que é para esfumaçar. E vou esfumaçar essa marcação de côncavo que eu fiz. E depois, essas partes que ficaram um pouco assim para fora, eu vou ajeitar com o próprio pó facial. Eu tenho que evitar ao máximo coisas muito dramáticas quando eu vou fazer maquiagem para a TV. Pode ser um nível 4 mais dramático para outra ocasião. Mas para a TV, gente, eu tenho que tentar me empoliciar ao máximo, porque senão eu passo dos limites e... Agora eu vou pegar esse pincelzinho da ID.Bear Essentials. que é o Wide Define. Vou fazer o mesmo tabuleiro onde eu usei as duas outras cores. Pegar esse prata e ir bem em cima do verde. Agora eu vou pegar outro pincel, pincel limpinho, tá? Esse daqui é o Prescriptive Soft Shadow Brush. E vou espalhar isso aqui em direção às minhas sobrancelhas. Vai ser também o meu iluminador. E vou tentar esfumaçar e suavizar ao máximo esse jogo de sombras. E aí, temos verde, temos preto, temos prata, qual vai ser a nossa quarta cor? Esperem e verão. Contonetes da Prada. Eu adoro ser viciada neles. E vou dar mais uma espalhadinha, pra depois não reclamarem. Vou delinear os meus olhos com o meu col preferido, que é o da MAC, de Manchester. É MAC MA2K e não é MAC MAC. É MAC... não sei se fala MAC também. Eu prefiro falar MAC. Na cor 01 Zip Black. No nível 4, ao invés do delineador líquido Power, do nível 5, do nível 6, eu prefiro usar um col. Mas ele tem que ser um col, né? É um lápis que saia bem o produto. Que você não tem que ficar esfregando pra sair. Que você passe a sua sombra e depois ele deslize tranquilamente. Um col, um cajal, ou mesmo um delineador em gel. Que é um delineador bacana e tal, mas não tem o mesmo poder que um delineador líquido. Deixa isso pro nível 5, nível 6, que é mais pra festa. Estou conversando com vocês com um fio de cotonete no meu cílio. Que coisa linda. Tá aí, fiz um traço fino, não fino demais. Discreto, sem puxar azinha. Ai, não, reparem a tarte quebra-barraco de fundo, tá gente? Eu tô com pressa. O Inempo tá tocando randômico. Eu não tenho tempo pra levantar e trocar de música. Então, assim, qual é que vai ser a minha quarta cor? Em vez de usar o tradicional col, porque esse col eu uso dentro do olho também. A minha quarta cor vai ser este col da Lancome, que é o Le Crayon Col. Que, aliás, eu recomendo muito na cor preta pra fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui. É perfeito. E desliza numa boa, fica bem pretão. Só que eu vou estar usando a cor Gris Noir, que é um cinza bem escuro. E essa vai ser a minha quarta cor dessa maquiagem. Eu vou usar dentro do olho. E assim, eu vou usar dentro do olho. E assim, eu vou usar dentro do olho.